Vem para Paris que eu pago tua passagem Mexendo com a bunda feito ano e que chegando Maravilhão! Pemer, sentado Pemer, sentado Pemer, sentado Maravilhão! Pemer, sentado Pemer, sentado Pemer, sentado Pemer, sentado Maravilhão! Eu vou o dono da latinha S-Level Pidgey A mídia aceita meu amor Foi razão do meu viver Acordei no espelhado cheio de mulher do lado Pensando que tudo era uma fantasia Tinha uma mina de quatro e mais duas do meu lado E a galeguinha tava chupando minha p*** Foi da de bandida falou pras amigas que sentou No delta Foi da de bandida falou pras amigas que sentou Pro KV Mexendo com a bunda feito ano e que chegando Maravilhão! Pemer, sentado 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 E aí, fake?